E aí pessoal que segue o canal Natureza em Foco, sobrevivência na selva, estamos aqui com mais um vídeo de lagarta para o canal Observe que essa aqui está amontoada, está amontoada aqui nessa madeira, está aqui camuflada, aqui a madeira, aqui está a lagarta Observe que a lagarta e a madeira são praticamente das mesmas cores, essa aqui está soltando um líquido, não sei se é para se defender E é uma lagarta que tem um pelo muito duro, muito duro, eu não vou estar triscando aqui com a mão porque algumas lagartas de pelo elas queimam, queimam, é muito venenosa Então essa aqui observe que elas se amontoaram aqui, fizeram aqui esse círculo todo de lagarta aqui, está aqui o círculo todo de lagarta nessa madeira Não sei se é porque o tempo está muito frio, elas estão aqui para se aquecerem, não sei né Mas aqui essa madeira já tem um galho praticamente soltado, elas se alimentaram, desceram para cá e ficaram aqui no tronco paradinhas Pessoal, se você curte vídeo de animais, insetos, entendeu? Dicas de sobrevivência na selva, se inscreva nesse canal aqui e ative o sininho das notificações Para você ficar por dentro de novos vídeos Essa aqui, observe que essa aqui, ela desceu aqui e está soltando um líquido aqui Um líquidozinho aqui, não sei se é veneno, se é defesa dela Música Tchau. Tchau. E pesquisa arroba natureza em foco 2. Também recentemente eu criei um grupo no Facebook aqui do canal. Se você quiser entrar no grupo, eu vou deixar o link na descrição. Você clica no link aí. E também vou deixar no comentário fixado aí o link do grupo no Facebook. Lá você vai ter acesso a vídeos interessantes também de animais. Está entendendo? Olha só. Olha essa aqui, olha só. Tirei o celular do tripé. Vamos filmar aqui mais de perto. Observe que elas estão liberando aqui essa líquida aqui vermelha aqui. Eu acho que isso aqui é uma forma de defesa, um veneno. Eu estava tocando aqui com a varinha. Ela começou a liberar aqui esse líquido aqui. Aqui esse daqui. Líquidozinho vermelho. Entendeu? Eu acho que é uma forma de defesa. É o veneno dela que ela libera aí pela cauda. E está aqui, olha. Tem muita lagarta aqui mesmo. Tem mais de 200 lagartas. Olha só. Muita lagarta aqui mesmo. Pois é, pessoal. O vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like aí, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal ativando o sininho. Se você quiser me seguir no TikTok, é só pesquisar arroba natureza foco. Lá você vai ter acesso a vídeos interessantes de animais, pássaros, lagartas, cobras, entendeu? Gafanhotos, grilos. E também dicas de sobrevivência na selva. É só lá no TikTok pesquisar arroba natureza em foco 2. Ou colocar a hashtag natureza em foco, entendeu? É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.